O recém-eleito primeiro-ministro português Luís Montenegro realiza no próximo fim de semana uma visita a Cabo Verde e deverá reunir-se com o seu homólogo Ulisses Correia Silva. A nota enviada à comunicação social pelo gabinete do novo chefe do governo português refere que a visita decorrerá nos próximos dias 20 e 21 de abril e inicia-se com o encontro com o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. No final do mês, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também deslocar-se-á a Cabo Verde entre 30 de abril e 3 de maio para as comemorações dos 50 anos da libertação dos prisioneiros do campo de concentração de Tarrafal a convite do seu homólogo José Maria Neves.